A Auditoria Fiscal do Trabalho na defesa dos direitos fundamentais da classe trabalhadora. Este é o tema do 39º Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho que acontece na cidade de São Paulo. A abertura do evento ficou a cargo da presidente da delegacia sindical local, que em seu discurso destacou que a realização do evento não poderia ocorrer em um momento mais propício, ressaltando a vitória da democracia. A batalha pela reconstrução do Brasil, especialmente pelo fortalecimento da Auditoria Fiscal do Trabalho, é diária e acontece em todos os campos que atuamos. E essa é uma grande luta. A árdua que só avançamos quando atuamos juntos, unidos, enquanto classe trabalhadora e enquanto categoria. Portanto, quero aqui reafirmar a importância e a centralidade do sindicato, não por acaso tão atacado pela reforma trabalhista e por aqueles que lucram com o enfraquecimento da organização da classe trabalhadora. O sindicato é nosso instrumento legítimo de luta e organização. Aqui é o espaço onde nos fortalecemos, dividimos nossas experiências, debatemos nossas diferenças e nossa divergência. É assim que crescemos e reafirmamos nossa identidade enquanto servidores essenciais ao Estado e ao povo brasileiro. O presidente do SINITE explicou aos convidados e participantes que a temática escolhida para o encontro faz alusão direta à atuação dos auditores fiscais do trabalho na garantia não só dos direitos sociais, mas especialmente a garantia dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. O intuito não é dizer que um conceito se sobrepõe ao outro, mas ressaltar que os direitos sociais, que incluem o direito do trabalho, a previdência social e a assistência, só serão efetivamente garantidos se os direitos fundamentais forem observados. Pois sem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, a pessoa humana não se realiza e muitas vezes nem mesmo sobrevive. O vice-presidente do SINITE, que integrou a comissão organizadora, comentou as diligências tomadas por todos os integrantes do grupo no preparo da programação técnica. O tema do ENAFIT tem relação direta com os direitos fundamentais do trabalho traçados pela OIT. E especialmente neste momento histórico em que a OIT acrescentou mais um direito fundamental, que são as cláusulas pétreas tratadas assim pela OIT na relação com os países membros signatários das convenções da OIT. Esse que recentemente foi adicionado foi a segurança e saúde do trabalho. Isso de uma forma ampliada nas discussões do trabalho dos auditores, cais do trabalho, tem uma conexão direta. Esses direitos fundamentais que versam, por exemplo, sobre o combate ao trabalho forçado, combate ao trabalho infantil, a saúde e a segurança do trabalho, é exatamente o que nós fazemos. Então esse ENAFIT, pela comissão organizadora, foi pensado de maneira a permitir que todos os painéis, todos os momentos de reflexões e discussões pudessem retratar todos esses direitos fundamentais, essas cláusulas pétreas apresentadas pela OIT ao mundo. E a mesa de abertura contou com a presença do secretário de inspeção do trabalho. Ele disse acreditar que o encontro contribuirá para que a pasta elabore estratégias para proteger o trabalhador. A expectativa é que o ENAFIT aqui nos dê subsídios, que possam ajudar a avançar várias pautas importantes para os trabalhadores. E o presidente do Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas também marcou presença no evento. Eu quero ressaltar a importância desse 39º ENAFIT, diante de uma nova situação de governo, que deseja certamente poder avançar em muitos temas que até há pouco tempo eram até proibidos de se falar, quando não estilos. A presidente do Conselho de Delegados Sindicais falou sobre suas expectativas em relação ao 39º ENAFIT. As minhas expectativas são de um encontro muito bom, com grande aprendizado, que nós vamos ter, junto com meus colegas, umas experiências diferentes que sempre o ENAFIT nos traz. E o encontro terá cinco dias de programação técnica e será finalizado com uma plenária. Quando então serão discutidas e apresentadas moções e ainda será lida a Carta de São Paulo, que é o resultado de toda a discussão do encontro.